Fala galera, saudações tricolores, eu sou Célio Rolim e você está no Solta o Leão. Seja bem-vindo a esse mundo de informações sobre o Fortaleza Esporte Clube aqui. Você fica sabendo de tudo sobre o nosso amado tricolor de aço, o Fortaleza Esporte Clube que finalmente anunciou oficialmente a contratação do jogador Cauã. Cauã pertence ou pertencia ao time do Goiás e foi contratado do Fortaleza pelos próximos 5 anos. O tricolor de aço, como o Solta o Leão já havia antecipado, pagou pelo jogador algo em torno de 3 milhões de reais. O jogador tem 18 anos e divide atuações tanto no profissional como no time sub-20 da agremiação esmeraldina. Mas, torcedor tricolor, esse vídeo não é para falar sobre a contratação de Cauã não. É porque o Fortaleza Esporte Clube está contratando ou recontratando ou comprando novamente um grande nome do clube. Trata-se de Iago Pikachu. O tricolor de aço trabalha nos bastidores da bola para tentar comprar em definitivo novamente o jogador Iago Pikachu. Ele que pertencia ao Fortaleza, foi negociado ano passado pelo time japonês, o Shimizu Spools. E agora emprestado, está jogando pelo Fortaleza, mas a diretoria pretende comprar o atleta. Na ocasião de venda para o Shimizu, o Fortaleza recebeu algo em torno de 4 milhões e 300 mil reais. Dessa vez, pretende comprar o atleta e o valor é orçado em torno de 2 milhões e 500 mil reais. Então, o Fortaleza vai lucrar bem mais com essa história do Iago Pikachu. Principalmente se formos falar no resultado esportivo, aquilo que o jogador está entregando ao Fortaleza Esporte Clube. Nos próximos dias, eu vou trazer detalhes sobre essas tratativas, sobre essa negociação para a compra novamente de Iago Pikachu, que deve se concretizar nos próximos dias. O Salto Leão está atento. Torcedor Tricolor, quer ficar por dentro de tudo sobre o Fortaleza Esporte Clube? Se inscreve aqui no nosso canal. Forte abraço, galera! Saudações, Tricolores! E solta o leão!